Fala meus amigos e minhas amigas, de volta aos estúdios aqui do nosso canal no YouTube, canal Portal Clique Política, depois da histórica entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo, eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam, vocês que perderam, por exemplo, a pergunta que fizemos ao ex-presidente, está no nosso canal, você pode pesquisar, perguntamos a ele sobre a questão das fake news que estão sendo disparadas por alguns líderes evangélicos que apoiam Bolsonaro, perguntamos sobre a questão que envolve os deputados federais se Lula vai estar à frente da campanha, liderando, pedindo para que o povo brasileiro vote no deputado federal que tenha ideal, que não vá lá para fazer negociata na Câmara dos Deputados. Então foi um momento histórico, eu fiquei amplamente emocionado e eu queria agradecer primeiramente a Deus e segundo a vocês, os nossos seguidores no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, porque sem vocês a gente não estaria lá de forma alguma. Foi um momento marcante, depois a gente participou de um almoço, conversamos bastante, todos nós, os youtubers progressistas, os outros companheiros que lá estavam, Lula é um camarada muito gente fina, é um cara excepcional e ele agradeceu, agradeceu pelo apoio que nós prestamos durante aquela perseguição pela qual ele foi submetido pelo juiz parcial de Curitiba, Sérgio Moro. Coincidência ou não, 24 horas depois do nosso encontro, a ONU, Organização das Nações Unidas, condenou Sérgio Moro por parcialidade. Tudo aquilo que nós denunciávamos, tudo aquilo que nós falávamos, tudo aquilo que nós dizíamos todo santo dia. E eu queria olhar agora pra cara do William Bonner, do Jornal Nacional, eu queria olhar pra cara dos editorialistas, dos jornalões, que omitiram a informação. Eles não estão publicando a informação que a ONU condenou o Moro. Só que agora, amigo, a ONU determina ao governo desse que aí está, desse tal de Jair Bolsonaro, que ele divulgue amplamente que o Moro foi parcial, foi partidário com o Lula. É pra história. Tá acontecendo até uma coletiva com o doutor Cristiano Zanin Martins. Ele tá explicando todo o trâmite. Veja uma matéria que diz o seguinte. Após o Comitê de Direitos Humanos da ONU concluir que Lula foi vítima de julgamento parcial por parte de Sérgio Moro, o órgão afirma que o governo Bolsonaro deve divulgar em seus canais oficiais a decisão. O texto da conclusão que será divulgado nesta quinta-feira, dia 28, deverá ser traduzido amplamente pelo governo brasileiro segundo o Comitê das Nações Unidas. Na prática, significa que, abre aspas, ao menos nos sites oficiais de alguns ministérios, como o da Justiça, por exemplo, a decisão teria que estar disponível. Fecho aspas. Quem trouxe essa informação foi o jornalista do jornal O Globo, Lauro Jardim. Parabenizo o doutor Cristiano Zanin Martins pela luta. Parabenizo a doutora Valesca Teixeira Martins. Sem eles, essa conquista não seria possível. Qualquer outro advogado teria desistido no meio do caminho. Não teria suportado a pressão que foi perpetrada pelo juiz parcial, pela 13ª Vara, pela imprensa, como bem frisou o ministro Gilmar Mendes, o coluio da imprensa com essa 13ª Vara Federal de Curitiba, que chegou a amedrontar os tribunais superiores, como o STJ, que virou órgão de passagem. O STJ ficou sem julgar mais nada, tudo passava direto para o Supremo. O medo de se julgar as decisões arbitrárias do juiz Sérgio Moro. João Roberto Marinho vai pedir desculpas ao Lula quando nós estamos esperando. Forte abraço a todos vocês. A luta continua. Obrigado pelo apoio. Que entrevista. Obrigado, Lula. Forte abraço. Quem sabe a gente não se encontra em outras oportunidades.